Saudações, delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre e hoje eu estou aqui para poder trazer para vocês, meus queridos, algumas dicas e macetes essenciais para vocês se darem bem no Resident Evil 3, que foi lançado nesta sexta-feira para geral. A gente recebeu o jogo antecipadamente pela Capcom para poder jogar, zerar, fazer análise para vocês que já estão no canal também, vocês podem conferir. Só que hoje eu vou trazer essas dicas aqui, entendeu? Com base na minha experiência. Obviamente vocês podem complementar essas dicas depois, eu espero que ajude também o que eu vou falar aqui, mas antes de continuar a gostar de vir a você que está assistindo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, então já ativa e poder ficar esperto e vem com a gente, não se esqueça de seguir nas redes sociais, está aparecendo aí para vocês o meu Twitter e o meu Insta, então vamos lá, sem enrolação, meus amigos. A primeira coisa que eu tenho que comentar sobre aqui com vocês, dentro do panteão de mecânicas que o jogo apresenta para a gente, com relação ao Resident Evil 2, a gente comentou sobre isso na análise, a primeira grande edição é a esquiva, que é uma habilidade muito importante dentro do jogo, mas que deve ser analisada com calma, porque se vocês clicarem no botão dela ali, a Jill vai efetuar esse movimento e depois ela tem um certo delay de recuperação, entendeu? Até ela voltar à postura normal e você conseguir andar novamente. Então, tem que ter muita cautela na hora de utilizar isso aí, principalmente perto de muitos zumbis, entendeu? Que tem áreas que tem uma aglomeração maior, né? 4 zumbis ou até um pouco mais. Então, se você não for utilizar uma esquiva perfeita, apenas essa normal, para poder se desviar de algum zumbi, fique bem atento aonde você vai utilizar isso daí, porque você pode sair de um, o outro vira aproveitando o seu delay, te pegar e te dar uma mordida ali e você pode levar um combo de mordidas em seguida de zumbis, cara. Isso acontece e aconteceu comigo, principalmente. Então, a primeira coisa é masterizar a esquiva perfeita, que é ótimo, entendeu? Que ele dá um tempo ali de câmera lenta para você sacar sua arma e dar um tiro poderoso no seu inimigo, seja zumbi, no Nemez ou qualquer outro. E também saber os momentos que você vai usar a esquiva normal para você sair de determinadas situações. Agora, a esquiva do Carlos, ela funciona de uma maneira um pouco diferente aí, mas também é muito eficiente, entendeu? A esquiva normal dele é basicamente a mesma coisa da Jill. Você tem que tomar muito cuidado na hora de você utilizar, porque ela tem um delay de recuperação. Só que no caso do Carlos, ele tem a esquiva perfeita, que ao invés dele sair do zumbi ou de qualquer outro inimigo propriamente dito ali, né? Como a Jill faz com uma rolada e tudo, que dá a câmera lenta depois. Ele faz esse movimento. A gente tem aquele brilho na tela quando a gente faz a esquiva perfeita, só que aí o Carlos dá um socão no inimigo jogando ele no chão. Isso é muito interessante, principalmente como inimigos como o Hunter Beta, a gente vai chegar lá ainda para poder jogar eles no chão e facilitar a forma como a gente vai matá-los, entendeu? Sem correr muito perigo de ataques até o One-Hit-Kill que eles têm. Masterizem ela quando vocês estiverem utilizando a Jill para quando chegarem no gameplay do Carlos, vocês conseguirem usá-la com mais precisão, que vai ajudar bastante nas batalhas. Agora, uma outra dica bem importante é com relação ao nosso grande Elinguicent Nemesis que aparece aí no jogo, que fica perseguindo a gente ali, pelo menos por uma boa parcela dele, entendeu? Tem um certo momento, igual a gente já comentou na nossa análise, que ele dá uma tranquilizada, ele não fica enchendo tanta paciência, mas nos momentos iniciais até que ele aparece bastante ali. E na primeira aparição dele, logo depois da parte das aranhas, entendeu? Quando a gente está fazendo aquele backtracking lá, depois de ativar os geradores e logo em seguida religar a estação, ele vai quebrar aquela parede daquele edifício lá e vira atrás de você. Só que um ponto legal nesse momento é que quando ele quebra a parede, a ação normal de qualquer pessoa é chegar para trás, entendeu? Para poder sair fora do Nemesis, impedir qualquer ação dele ao chegar perto, só que se vocês repararem quando ele faz isso, ele tem um delay relativamente grande até ele começar a te atacar depois que ele quebra essa mureta, ou seja, você pode imediatamente passar do lado dele ali, entendeu? E uma dica que eu dou, um macete bem legal aí. Se você ficar olhando para frente, normalmente ele vai pular na sua frente e bloquear o seu caminho. Se você ficar olhando para ele, você virar a câmera e continuar seguindo o seu caminho, isso não vai acontecer. Pelo menos eu testei isso em algumas situações, ele não chegou a pular na frente da Jill, entendeu? Ele vem seguindo você e no meu caso não aconteceu dele correr para cima de mim. Aí vem a segunda parte dessa dica desse primeiro encontro com o Nemesis. No meio do caminho ali desse corredor, depois que ele quebra a mureta, tem um gerador daqueles de eletricidade, entendeu? Então você espera o Nemesis passar de perto, pega a pistola, atira. Dessa forma você vai imobilizá-lo por um tempo e vai conseguir seguir o resto do seu caminho ali, passar pelos dois zumbizinhos que tem, até você entrar naquele armazém lá onde o Nemesis não te persegue mais, só um pouco mais para frente. Depois disso, antes mesmo de você passar pela lanchonete, chegar lá na parte onde você tem que religar a energia do metrô, você vai passar por aquele trecho lá daquelas escadas onde aqueles zumbis derrubam as grades, você explode o primeiro barril ali e mata geral. O Nemesis vai aparecer ali mais uma vez. E novamente, é interessante quando ele aparecer, você se desviar do zumbi ou se você tiver matado geral ali também para poder facilitar, você foca a câmera no Nemesis quando você estiver fazendo o seu caminho para poder prestar atenção quando ele vai correr para cima de você, quando ele vai dar um golpe para você efetuar uma esquiva ou não. E quando ele estiver chegando perto o suficiente, se você não estiver na posição ali onde está o gerador elétrico, se ele te der um socão antes disso, você desvia, faz a esquiva perfeita e você vai conseguir um espaço suficiente nesse delay do golpe dele para poder atirar nesse gerador elétrico e fazer com que eles fiquem imobilizados também por um pouco mais de tempo para você entrar na lanchonete, sair do outro lado ali e chegar onde está os controles lá para você religar a energia do metrô. Acontece do Nemesis dar uma roubadinha ali, entendeu? Recuperar rapidamente e do nada você está chegando ali naquela escada onde tem os dois zumbis e ele pular na sua frente, mas já aconteceu comigo de eu fazer isso e ele não chegar ali a tempo, entendeu? Então é outra dica que eu dou para vocês. E o terceiro encontro nesse pedaço pelo menos, entendeu? Que é bem interessante. Quando você religa a energia do gerador, a próxima vez que você vai voltar ali pela lanchonete vai dar aquela cutscene onde o Nemesis está colocando o parasita naquele zumbi. A dica que eu dou para vocês, meus amigos, é o seguinte. Antes de ir para aquela parte da cutscene, vocês já devem estar provavelmente com uma ou duas granadas em mãos aí guardadas no baú ou no seu inventário. Peguem uma dessas granadas e depois entrem nessa porta para poder ver a cutscene. Depois dela, usa essa granada sem dó, sem piedade. Assim que voltar o gameplay, aí você vai explodir tanto o Nemesis quanto esse bicho que ele criou, já vai matar ele instantaneamente e você vai derrubar o Nemesis, entendeu? Vai capacitá-lo aí por um bom período de tempo e ele automaticamente vai derrubar uma maleta que vai conter aí o silenciador para a sua arma também, entendeu? Que ajuda bastante no gameplay. E ao mesmo tempo, se você não tiver feito o backtracking ali, de usar o alicate para poder abrir uma das lojas e depois o lockpick poder abrir aquela dos bonequinhos lá para poder pegar outra caixa que vocês precisam, vai ser muito mais fácil com o Nemesis derrubado vocês fazerem isso, entendeu? Uma outra dica importante de falar, quando vocês pegarem o lockpick na parte das aranhas, não deixem de abrir quaisquer armários ou caixas que tenham esse cadeado, entendeu? Porque trazem itens bem interessantes aí para vocês, entendeu? Não só munições. Então é bem importante que vocês se preocupem em abrir todos. E agora chegando na parte de enfrentar os Hunters do game, cara. A gente tem o Hunter Gama, a gente tem o Hunter Beta aí, que são inimigos com um nível de perigo bem considerável, principalmente o Hunter Gama, entendeu? Apesar dele ser mais fácil de se enfrentar, ele tem o ataque One Hit Kill. Se ele te acertar, meu amigo, já era, entendeu? O mais perigoso deles, para mim, é o Hunter Beta. Porque a mobilidade dele é muito boa. Ele fica indo para frente e para trás, desviando dos seus tiros. Às vezes isso acontece de fato, entendeu? Você vai tentar dar um tiro de granada, um tiro de shotgun, até mesmo de pistola. Ele consegue dar essa desviada com essa agachada que ele dá. Sem falar o ataque One Hit Kill que ele tem também, que é bem imprevisível. Ele pode te dar ataques normais ali no meio do caminho. Ele vai te dar um ataque que vai te matar imediatamente. Mas é fácil de você prever. O movimento normalmente é um pouco mais lento e ele faz um barulho, se vocês repararem, antes desse ataque também. Então é bem importante ficar ligado nisso aí, porque nem esquiva, pelo menos do que eu tentei, sai desse ataque One Hit Kill, entendeu? Eu tentei fazer isso, eu esperei, eu testei. Pode ter falta de habilidade da minha parte. Se vocês tiverem conseguido, falem aí nos comentários. Mas eu não consegui, cara. Eu dei esquiva no ataque One Hit Kill, ainda assim pega, entendeu? Então, fiquem bem ligados nisso aí. E o Hunter Beta, pra vocês enfrentarem ele, nada melhor do que o nosso querido Carlão, que encontra esses inimigos primeiro ali no hospital. E é onde entra a dica que eu dei lá no início da esquiva perfeita, cara. Se vocês utilizarem com afinco essa esquiva, no momento de enfrentar esses Hunters Beta, principalmente se tiver apenas um, porque tem uma sala lá que você enfrenta dois ao mesmo tempo, vai ser muito fácil, muito tranquilo de enfrentá-los, porque você derruba o Hunter Beta com a esquiva perfeita do Carlos, meu amigo, e você fuzila a cara dele como se não houvesse amanhã. Algumas dicas finais aqui também, meus amigos, com relação à munição principalmente. Se você jogar no modo padrão, você acha bastante munição, cara. No final do jogo mesmo, eu tava com muita bala de pistola, muita bala de shotgun principalmente, cara. Então, com relação a enfrentar zumbis, o desmembramento de pernas, ele não é uma coisa tão eficiente nesse jogo como no Resident Evil 2, pelo menos foi isso que eu senti. Então, eu sempre optava por dar aquela finalizada ali com um tiro na cabeça mesmo e tal. E como o jogo dá muita bala de shotgun pra gente, principalmente com as pólvoras de qualidade que a gente acha, que a gente combina com as pólvoras comuns e gera mais balas de shotgun, então tinha momentos lá que não tinha como se esquivar dos zumbis, que eu metia ali as balas na cabeça mesmo ali com a shotgun, poder finalizar o serviço e não ter que preocupar com isso mais e acabou. Mas não é porque o jogo te dá bastante munição que você pode sair gastando a rodo também. Se você não tomar cuidado, você pode ficar com um nível bem escasso. Então, a melhor coisa a se fazer é, em momentos ali que tem um backtracking, que você não precisa voltar pra poder pegar um determinado item, alguma coisa assim, faça o máximo pra poder sair fora dos zumbis ali, sem gastar nenhum tipo de munição, que você vai ser recompensado mais pra frente com isso aí, entendeu? Agora, se você é um cara que economiza bastante, prefere derrubar uns zumbis com a pistola, você tem sempre a opção da faquinha pra poder finalizar os bichos ali, entendeu? Então, você pode utilizá-la também depois de derrubá-los, mas você tem que tomar cuidado, porque os zumbis nesse jogo, eles não dão stagger facilmente, como eu disse na análise lá, com relação ao Resident Evil 2. Então, ao derrubá-los, acertem com a faquinha, mas com muita cautela, porque eles podem levantar. E se eles levantarem no momento que você estiver ainda na facada, eles vão te pegar. Eu prefiro, como tinha muita bala de shotgun em momentos que não tinha como eu desviar de um zumbi, ou eu imaginava que eu teria que voltar por ali, eu já meti um tiro de shotgun ali mesmo, na cabeça, poder explodir e já era. Agora, com relação a um outro inimigo mais pro fim do jogo, são os zumbis que regeneram. Sim, tem esses zumbis chatos aí, eles regeneram, mas tem como você matá-los depois de um tempo. Eu recomendo usar armamento pesado logo de cara, entendeu? Eu cheguei a testar uns 4 tiros de shotgun, a queima-roupa na cabeça, você consegue, 4 ou 5 tiros, né? Você consegue matá-los, ou então, se você já quiser usar o lança-granada também, é bem efetivo, entendeu? Com um tiro de lança-granadas ali, e um tiro de shotgun é mais fácil de eliminá-los também. Basta vocês testarem em condições, entendeu? Com os tipos de munição diferentes que tem ali, com a magna nem precisa falar, né? Mais efetiva não há. E com isso dito, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essas dicas do Resident Evil 3 Remake, essas dicas e macetes, né, mano? De alguns momentos aqui. Se vocês quiserem complementar essas dicas, a sessão de comentários está aberta, eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês. Digam o que vocês acharam dessas dicas aqui também, se vocês já estão implementando algumas, se vocês não tinham se ligado em outras também. Eu vou adorar ver os comentários de cada um de vocês, e não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada por cima esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos sem o alanhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho